Pode Deus dar um jeito nisso A gente tem que acreditar Sair dessa pluma melhor Fazer agora o amanhã Não abusar da natureza Saber usar sua beleza Que nessa altura da partida Não pode haver mais passe errado Cair na área, pedir pênalti, suar a camisa Dobrado Cair na área, pedir pênalti, suar a camisa Dobrado Fazer valer o que foi prometido E só deixar entrar no ouvido Coisas que podem somar Cobrar de quem tanto tem nos punido Achear nossas bandeiras E pras ruas agitar E quando o futuro for presente Que definitivamente o povo não mais vegetar Ao invés de viver O hino de uma nova consciência No país da paciência Certamente ecoará Pode Deus dar um jeito nisso Pode Deus dar um jeito nisso Pode Deus dar um jeito nisso Até a próxima Amém Amém Amém